Não valeu pra você, foi uma noite apenas Mais uma aventura dessas que só dura até alguém sofrer Não valeu pra você, foi só um momento Nenhum sentimento, só durou o tempo que dura o prazer Foi desejo daqueles que correm queimando nas veias Um rio que transborda com a maré cheia E seca no amanhecer Foi só eu te amei do jeito que só Deus consegue replicar Esse desejo aceso em meu olhar Febre que não passa sem você comigo Foi só eu te amei do jeito que jamais eu poderia amar Porque deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi tempo perdido Não valeu pra você, foi só um momento Nenhum sentimento, só durou o tempo que dura o prazer Foi desejo daqueles que correm queimando nas veias Um rio que transborda com a maré cheia E seca no amanhecer Foi só eu te amei do jeito que só Deus consegue replicar Esse desejo aceso em meu olhar Febre que não passa sem você comigo Foi tempo perdido Perdido Febre que não passa sem você